Fala galerinha, aqui é o Vinicius Niles da Masiaf News e você está no Notícias de Masiaf, seu resumo do mundo de Assassin's Creed. E a Ubisoft soltou uma escandalosa notícia de que não retomará Assassin's Creed de forma anual, ou seja, ela não vai mais fazer Assassin's Creed ano em ano. A Ubisoft, através de Yves Guillemont, afirmou que planeja dar mais tempo aos desenvolvedores, pensando em alcançar um nível de qualidade maior. Vale lembrar que o mesmo cara que soltou a informação de que não haveria Assassin's Creed esse ano, foi o mesmo que falou que ia sair Assassin's Creed no Egito Antigo. Então, é, dá pra ter uma confiança. E se você achava que o universo de Assassin's Creed já estava expandido demais, a Ubisoft planeja agora lançar uma saga nova de livros da série, intitulados Assassin's Creed Last Dissonance. A história se passa em torno de um jovem rapaz que usa o ânimos para provar a inocência de seu pai, porém acaba por entrar num mundo onde ele desconhecia. A saga vai ser escrita por Matthew J. Kirby, com o primeiro livro já previsto para setembro desse ano e o próximo em 2017. Aliás, falando em universos expandidos, também hoje foi revelado que a Titan Comics está trabalhando numa saga de HQs de nome Assassin's Creed Templars. Tô de errado esse título aí. Nada foi revelado sobre a sinopse em enredo e nem mesmo houve uma declaração oficial da Ubisoft sobre isso. E, galera, aproveitando esse tempo que a gente tá falando das notícias agora, eu queria dar um aviso sobre os próximos vídeos que eu vou estar lançando. Eu vou falar sobre a história do Sudário do Éden e tá demorando porque eu tô tendo um escandaloso, escandaloso, porque é árduo trabalho de traduzir vários artigos da internet pra trazer esse conteúdo pra vocês, então tá muito complicado pra mim. Então, esse negócio vai demorar um pouquinho, um pouquinho, não é nada demais, nada que vale a pena vocês pular da ponte, ok? Então, o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal vai ser a história sobre o Sudário do Éden, então fiquem guardando isso aí. Só que, por enquanto, não fiquem me xingando falando que a gente não tem vídeo novo, que a gente tá largando o canal porque tá complicado pra mim. Vocês conseguem me entender? Então, obrigado. E esse foi o vídeo de hoje, obrigado por quem viu, vejam nossos últimos trabalhos, se inscrevam no canal, deixem um like, isso vai ajudar pra caramba. E que a verdade se agita, nada é verdade, tudo é permitido. Fica em conta aí, meu povo.